Só te dei amor, só te dei carinho Nunca imaginei ficar tão sozinho Sempre te dei rosas, recebi espinho Nem sequer um adeus me deixou Você só me magoou Agora chega dizendo que me ama Estúdio MJ Produções E só meu amor te completa Que sou tua cara a metade Que sem meu amor não sabe mais viver É tarde demais, não dá pra voltar Um outro alguém no meu coração Ocupou seu lugar Se te dei amor, você só me fez chorar Se me enganou, não vou te enganar Aprendi a viver sem você Sei que pra mim já não dá Todo amor sem ter carinho Um dia vai acabar Ocupou seu lugar, você só me fez chorar